Bom galera, tá aí então, Peugeot 3008, olha o estado do motor se vocês verem aí, olha como esse motor tá aí, limpinho, bem cuidado, esse é um carro que a gente faz manutenções aqui na oficina, é um carro que a gente pegou, quando o cliente veio, esse carro veio a primeira vez pra gente, ele veio bem judiado, o cliente já tinha gastado dinheiro em outras oficinas, e ninguém tinha dado o jeito, então eu propus pra ele que a gente ia deixar esse carro em pé, ele autorizou a gente fazer todas as manutenções, e tá aí ó, depois de duas manutenções que esse carro já teve com a gente, olha o estado do cuidado do motor do carro, então só pra vocês verem né, então a gente na manutenção anterior, a gente botou essa ruela aqui também, aquela ruela que eu desenvolvi pra não ficar batendo aqui também, se você gênera a parte do arrefecimento também limpinho, tudo bem cuidado né, e na manutenção anterior a gente trocou o fluido da transmissão, eu tinha até proposto pra ele trocar, fazer a substituição do trocador de calor da transmissão, naquela ocasião, e ele não se dispunha de valor, né, não tinha condições naquela época, então agora o carro veio pra gente, pra gente fazer a substituição dessa peça por prevenção, por que que a gente tá trocando essas peças por prevenção? Porque a gente tem aí um índice aí, de algumas transmissões que estão furando, né, o trocador de calor e entrando aí a parte de líquido de arrefecimento pra dentro do sistema de fluido da transmissão, né, e contaminando aí o fluido aí, né, da transmissão com líquido de arrefecimento, ou seja, muita gente fala que é água, né, mas o líquido de arrefecimento entrando pra dentro do sistema da transmissão, então a gente tá trocando alguns carros com mais de 100 mil quilômetros, eu tô orientando os clientes a trocar por prevenção pra evitarem esse tipo de transtorno, e esse carro aqui vai ser um, então tá aqui ó, a peça que a gente vai trocar, né, o trocador de calor novo aqui ó, tudo certinho, né, isso aqui, a peça tem lá nossa loja virtual na undercar part, né, trocador de calor da transmissão AT6, essa daqui é uma TF70, né, a TF71 a gente tem três parafusos aqui ao redor pra fixar, a TF70 que é a mesma transmissão, porém uma, a primeira geração ela tem o parafuso central, e a TF71 ela tem três parafusos de fixação, e a gente vai utilizar também essas ferramentas aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês, essas ferramentas aqui, é, pra gente não desperdiçar, né, o, não ter que tirar todo o líquido de arrefecimento de dentro do sistema, porque aqui dentro do sistema, é, é, ele passa o líquido de arrefecimento, né, e por isso que o trocador de calor com o tempo, ele, ele tende a furar e contaminar aqui a parte do líquido de arrefecimento, é, com o, é, com o fluido da transmissão, tá, então o que que a gente vai fazer, a gente vai usar essa ferramenta aqui ó, da Tramontina Pro, que eu vou mostrar depois pra vocês como é que ela funciona, então se você ficou curioso pra saber, já sabe, acompanha aí que eu te conto, depois da vinheta, roda a vinheta. Então é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a suficientemente especializada nas marcas Peugeot, Citroën EDS, situada aqui na cidade de Itajaí e Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën EDS pra fazer a manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o telefone de contato, vocês entram em contato, façam o seu agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. Pra você que tá primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, clicar aqui em cima do sininho pra que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Tá precisando de peça pro seu Peugeot Citroën EDS? Tem a nossa loja virtual, a undercarparte.com.br, tá, entra lá no nosso site e já confere também. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram, no arroba Undercar Service, onde eu mostro o nosso dia a dia aqui na oficina. Pois bem galera, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer então aqui ó, a substituição, né, do trocador de calor da transmissão, né, essa aqui é uma transmissão AT6, a primeira geração, uma TF70, né, temos aí a segunda geração TF71, onde a fixação dela é o arredore e não o central. Então, essa aqui é a primeira geração, mas esse carro aí tá com cento e poucos mil quilômetros, esse trocador ainda é original e a gente vai trocar por prevenção. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar aqui ó, essas ferramentas aqui ó, que eu adquiri também da nossa parceira lá da Tramontina Pro, né, como o nome já diz, ferramentas profissionais. O que que a gente tem aqui? Alicates de restrição de fluxo. A gente tem três medidas. Ah, mas o que que é alicates de restrição de fluxo? Ou seja, como o nome já diz, pra restringir o fluxo, ou seja, pra não criar nenhum tipo de vazamento, vocês vão poder ver. Então, aqui eu tenho um de oito, um de dez e um de doze polegadas, tá? Então, a gente vai abrir a embalagem aqui deles, deixa eu deslacrar a embalagem dos dois, pra me mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Vou mostrar até o código aqui pra vocês também já ó, tá? Já tem o código aqui ó, 40047 barra 502, tá? Então, nós temos três medidas de alicate aqui e o que que a gente vai fazer? Pra gente não precisar de montar, tirar a parte ali com arrefecimento todo o sistema, a gente vai utilizar aqui ó, os alicates aqui nessas mangueiras aqui ó. A gente vai restringir o fluxo, né? Ou seja, pra que não tenha vazamento. Então, como é que eu faço? Aperto ele aqui pra frente, solto essa trava aqui, venho aqui ó, e coloco ele aqui ó, na mangueira e travo, tá? Vou travar ele aqui ó, ele tem uma catraca, travou, vou vir aqui no próximo e vou fazer a mesma coisa. Vou botar ela aqui em cima aqui ó. Aí vocês vão estar se perguntando, ah Anderson, mas não corta a mangueira? Não, ele é próprio pra isso ó. Se vocês verem aqui ó, ele tem uma catraca aqui, onde vai travando e ajustando e a ponta dele aqui ó, é arredondada justamente pra isso. Pra que não corte a mangueira, tá? Então, tá aí alicate e restrição de fluxo. Então, agora a gente vai utilizar também aqui, vamos vir aqui no nosso carrinho de ferramenta e vamos utilizar também esse alicate aqui também da Tramontina Pro, que eu vou deixar o código aqui pra vocês também, já tem vídeo dele aqui no canal, tá? 40 e 4 0 5 4 barra 115. Esse aqui a gente utiliza pra tirar essas abraçadeiras aqui ó. Nós vamos remover essas abraçadeiras aqui. Vamos tirar elas aqui, vamos jogar pra cá. Eu posso deixar as abraçadeiras travadas, como eu também posso deixar ela destravada. Vamos colocar lá em cima na outra também ó. Vamos também botar pra cá. Tirei aqui, tirei as abraçadeiras do lugar. Vamos destravar ela daqui. Vamos deixar ela da posição. Vamos botar o nosso alicate aqui em cima. E agora o que acontece? A gente pode remover aqui ó, as mangueiras, tá? Claro que vai sair um pouquinho de líquido, por quê? Porque ainda tem líquido dentro do trocador de calor. Então, vamos remover aqui a mangueira com calma. Vamos tirar ela aqui ó. Se fosse, se a gente tivesse tirado aqui, não tivesse o alicate restrição de fluxo, já tava vazando todo o líquido de arrefecimento lá de cima. Do sistema de arrefecimento lá do reservatório de expansão, tá? Então tá aí ó. Ó, caiu o líquido que tava só dentro do trocador de calor, se vocês verem ó. Nenhuma das duas mangueiras vazam. Então a gente vai botar os alicates aqui pra cima, nesse meio tempo. E eu vou remover então o trocador de calor aqui. Vou tirar até as abraçadeiras aqui já. Vamos deixá-las aqui fora. E a gente vai utilizar um ali-10. Pra remover aqui ó, o parafuso central. Vou tirar ele aqui. Ah Anderson, mas não vai vazar todo o fluido da transmissão? Não, não vai vazar. Vai só gotejar. Se vocês verem aí ó, vazou pouco né? Vaza bem pouquinho o fluido. Tá? Se vocês verem aqui ó, ele já tem uma certa cavitação aqui nessas partes aqui também. Né? Agora a gente vai pegar uma estopinha aqui. Uma estopinha mais limpa aqui. Pra gente já limpar aqui, deixar bem limpinho aqui. Onde é que ele vai, que vai o novo. Vou já limpar os parafusos aqui também, a ruela. Só lembrando aí que esse trocador de calor, a gente tem na nossa loja virtual tá? Então aqui ele tem aqui a guarnição aqui que a gente tinha colocado, a guarnição aqui também. E aqui tem um guia. Que esse guia aqui ó, ele vai entrar aqui ó, pra deixar posicionado bem na posição ali. Vamos botar ele aqui no lugar. Fazer pegar a rosca aqui primeiro. E depois a gente bota no guia ali. Já vem aí com o nosso... Nossa etiqueta aí de garantia também da Undercarpart. Lá da nossa loja online. Vamos guiar ele aqui. Tá no guia, tá na posição. Vamos posicionar ele. Tá posicionado agora, a gente já pode... Vamos pegar a chave aqui pra gente apertar de volta. Olha que chave bonita aí ó. Gravada aí ó. Undercarp service C2 né, que é do carrinho 2. E aqui ó, Tramontina Pro CR V10M em milímetros. Bacana né. Então, pra você que tem aí... Que quer customizar o seu carrinho de ferramenta também da Tramontina Pro, eles também fazem isso aí tá. Faz essa parte dessa customização também. A gravação tanto no berço lá, no EVA do carrinho. Quanto também na própria ferramenta tá. Que você vai adquirir lá da Tramontina Pro. Esse é um diferencial bem bacana. Gostei bastante de ter os carrinhos né, mais organizado. Vamos tirar aqui então os tampões. Aqui em cima. E aí antes da gente colocar, a gente já passa as abraçadeiras elásticas. Já passa lá pra cá pra gente já poder botar. Vamos botar a mangueira aqui de cima primeiro. Vamos pegar aqui o nosso alicate de novo. Vamos botar aqui na abraçadeira elástica já de volta aqui também. Vamos encaixar ele aqui. Deixa ele encaixado ali. Vamos vir lá. Vamos apertar. Botar lá na posição. Isso aí. Tá lá na posição. A de cima já deu. Não dá pra soltar ainda, porque senão vai vazar na outra mangueira. Vamos botar pro lugar aqui a outra mangueira aqui. Vamos colocar a outra abraçadeira aqui também no lugar. Vamos encaixar aqui o nosso alicate. É uma ferramenta que entra em qualquer lugar. Bem bacana. Entra lá em cima. Vou botar ela aqui no lugar. Encaixado. Vamos mudar a posição da minha mão aqui. Vou deixar aqui mais ou menos na posição certinha. Pra encaixar já. Depois a gente já posiciona ele numa posição melhor. Aí. Vamos destravar. Destravei. Agora sim, ó. Eu já posso então tirar os alicates aí de restrição de fluxo. Pra soltar, eu boto pra cá. Libera a trava. Ele solta. Aqui a mesma coisa. Liberei a trava também. Ele solta. Agora a gente vai fazer o reposicionamento aqui das abraçadeiras. Deixar ela na posição mais posicionada aí. Deixar ela certinho. Pra que não tenha nenhum tipo de vazamento, né? Deixar uma aqui. Vamos botar aqui em cima também. Puxar ela pra cá. Puxar ela lá. E aí, mesma coisa. Posicionar ela aqui também. Soltar a trava. E é isso aí. Fazer aquela limpeza. Deixar tudo limpo aqui. Vamos só dar mais uma apertada aqui. Porque agora já acendeu o o-ring ali, né? Encostar. E já era. Bom. Agora sim, tudo trocado. Vamos baixar o carro. E vamos ligar. Vamos ver como é que tá lá em cima. Pra ver se tá tudo nos conformes. Se não baixou nada de líquido, né? Vou mostrar pra vocês que não baixou. Como vocês viram aí, caiu pouquinha coisa. O fluido da transmissão. Isso aqui foi o que caiu do fluido da transmissão. Vocês viram, o fluido tá bem limpinho, né? Porque aqui a embalagem é preta. Não dá tanto pra ver. Mas o fluido tá bem limpinho. Porque a gente já fez a troca desse fluido. E na outra ocasião, a gente não conseguiu trocar, então. Os tocadores de calor aí. Agora a gente trocou. Vamos dar uma limpada aqui nas ferramentas. Então, pra gente guardar ela de volta aqui. No nosso carrinho de ferramentas aí. Todas as ferramentas, tá pessoal? Da Tramontina Pro. Que vocês quiserem. Pra que, principalmente pro pessoal aí, que é da área da reparação. Ou até também, pra você que é robista. Que quer ter um carrinho desse em casa. É só entrar em contato com qualquer distribuidor aí da Tramontina Pro aí. E escolher as ferramentas, tá? Bem bacana. Esse alicate aqui. Esse jogo de alicate aqui. Também. Bem bacana. Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês o código. Do alicate, tá? 44. 047. Barra. 502. Né? As três medidas. 8, 10 e 12 polegadas. Referente a 25 milímetros. Referente a 35 milímetros. E referente a 40 milímetros de abertura aí. Bacana, galera? Então é isso aí. Vamos montar tudo aqui. Na sequência eu volto aí pra gente ver se não vazou nada. Bom, galera. Então tá aí, ó. Tudo montado. Tudo certinho. Nada de vazamento. Feito com mão de obra profissional. Feito com ferramentas profissionais. Bom, pra você que gostou dessas ferramentas aí. Deixei o código aí. Eu acho que ajuda bastante, né? Essas novidades de ferramentas que possam nos auxiliar no nosso dia a dia da piscina, né? Então agora é botar a chapa de proteção aí. E aí a gente sair pra testar o carro. Então vamos baixar ele. Vamos ver como é que tá lá em cima. Ver se tá tudo certo. E aí a gente pode finalizar. Dar esse serviço aqui também por encerrado. Bom, pessoal. Então tá aí, ó. O carro já funcionando. Tudo certinho. Agora tudo montado, né? Líquido de enriquecimento na proporção, né? O que faltava fazer foi feito. Que foi a troca do trocador de calor da transmissão por prevenção, né? Não por correção. Ou seja, o cliente tem ciência que pode vir a furar e dar problema na transmissão. Então ele já quis trocar antes que desse esse problema. Apesar de o carro tá com mais de 100 mil quilômetros aí. E não ter furado ainda. Mas a gente já pegou casos com o carro com menos quilometragem e ter acontecido isso. Então qual que é a minha indicação pra vocês? Troquem por prevenção e vai ser muito mais barato do que a correção, tá? Se vocês tiverem dúvida, esse trocador aqui é da TF70. Ou seja, tem aquele furo no meio e só a fixação. Da primeira geração. A TF71, ela tem três fixações por fora. São três parafusos. Todos esses dois trocadores tem na nossa loja virtual também, na Undercar Party, tá? Se você tiver precisando comprar e levar aí pra sua cidade, seu mecânico. Entra lá que a gente tem lá também. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo, né? Agora tudo montado, tudo certinho. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui embaixo na área da descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima desse sininho pra receber notificações dos seus vídeos, tá? Tá precisando de peça pro seu Peugeot Citroen UDS? Tem a nossa loja virtual também. Ah! E em breve teremos aí os novos treinamentos também. Voltado aí pra linha Peugeot Citroen. Transmissão automática L4 também. A gente vai ter agora esse ano ainda online. Então veio muita coisa bacana. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!